Putaria tem nome, é mais um beat do MK Eros da Putaria Enche essas piranha de barra, até ela ficar arrumbrada Arrasta pra ganhola e bota pra sentar na vara Arrasta pra ganhola e bota pra sentar na vara Bota, tu vai lhe dar a garra e olha a morena E o bailão vai conversar E ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Joga e não quer mais parar E o bailão vai conversar E o bailão vai conversar Exas firanhas de barra, asquelas de calombrado Arrasta pra gallola e bota pra sentar navora Arrasta pra gallola e bota pra sentar na varada O que é isso? Se inscreva no canal